Deixa o like meus consagrados, tamo junto mano, se inscreve também vai, já tá aqui mesmo Mano eu lembro que em outro vídeo que eu fiz sobre tipo Boku no Hero, tá ligado? Eu legit, esqueci que o Dab existia mano, e tipo né, nem que eu não gosto do Dab, tá ligado? Eu acho ele meio tipo, eu acho ele sempre brincadeira Pelo que eu sei do Shigaraki, tá ligado? Que eu sei que o Shigaraki vai ser o vilãozão final Só que eu não sei muito dele não, tá ligado? Então pelo que eu sei, ele por enquanto tá sendo melhor que o Shigaraki Eu boto ele na frente do... Eu boto ele junto com o Ninja Vermelho lá, que eu esqueci o nome, acho que era Stan Eu boto ele junto com ele, e os dois eu boto abaixo do Overhaul Overhaul pra mim, é o melhor vilão de Boku no Hero, tá ligado? Que eu já vi rap sobre, muito pica mano, o cara era ó, insano Bora ver, o mundo irá queimar Dab, Daruio mano Tá em 1080, deixa eu me ver, deixa eu me ver Tava, doideira Enigma? Caralho Sininho Diga Elévima Ai! Caralho, caralho Mas você descobriu que eu não seria capaz Nenhum chamas me queimavam por serem fortes demais Ninguém pode entender os sentimentos que se traz Eu só queria provar que eu ainda consegui me superar Caralho Não consigo entender pra que que eu nasci Só foi naquele dia que eu morri Se eu daqui nasceu Vejo os mortos como o fogo também é seu Vou resolver com vingança Desgosto no seu produto Esse é o Todoronho É cedo a minha paixão enquanto mora E agora sabem o herói que é o culpado Esses lixos geralmente não entendem Mas acho que dessa vez ficou claro Agindo com cautel Invasão na floresta Os heróis fracassados Essa cena eu vejo em todo canto mano Deve ser da primeira temporada Vou fazer a vontade de Stain Queimando até que não reste ninguém Chamadas as suas queimam com crema São cremas, são cremas, são Tá bom Aqui é, tá bom Eu vou destruir a Até que só a vida da casa Você viu algum monstro E seu nome é herói Eu vou ter queimam O grande zero A zero sofreu pelo interno Eu vou ter queimam Vão ter queimam Vão ter queimam Pô Aqui acabou irmão Acabou Eu não lembro de muitas músicas do DAB que eu vi Eu acho que eu vi tipo uma do Enigma Acho que teve uma do Enigma Eu não lembro, mas Pelo motivo disso eu acho que essa aqui é a melhor música do DAB que eu já ouvi Até porque eu não lembro das outras né Mas mano do céu que musicão bom Porra Caralho mano O cara, não, não, não Brinca, pegadinha aqui O cara Eu boto fé Que a individualidade desse cara deve ser tipo uma fruta zoando, tá ligado? Que agora eu tive um inside Mano, imagina se a fruta do cara virar um pássaro, tá ligado? Ele cria asas, mano Muito da hora, tá ligado? Mas pra ser super herói o cara ia tomar um foguinho Acabou tudo irmão Porra Ia ser o insta-kill mais rápido de todos, velho De todos Mano, eu controlo a gravidade Eu controlo gelo, fogo Eu viro um pássaro Foda mano Falou Mas deve ter mais coisa Eu apalei Vocês são mais sujeiros que nós eu faço O número dois de vocês cometeu assassinato O seu plantão se recolheu Vejo adultos que você não protegeu Essa é a chão que você acendeu Nem imaginava o quanto isso doeu A minha mente é tomada Perdoa um show Do seu irmão não sente nada Então venha me enfrentar Pra tudo acabar Já que o velho não vou te aguentar Será a causa do mundo eu queimar Mas as suas queimam com cremas São cremas Mano, isso aqui é afronta muito bom Verde porra E como não mano Eu vou destruir até que sua vida cai Você criou o monstro E seu nome era Eu vou ter a queima Oh, grandes heróis Irão sofrer pelo interno Eu vou ter a queima Vai empenhar dançar com seu filho no inferno O mundo irá queimar Vai mostrar o culpado Se você poderia apagar o passado Antes de você Com suas chamas O mundo eu vou queimar Isso ficou muito bom, né? Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom E o queima Atenção Com a ideia Eu amo Atenção Com a ideia Com a ideia Atenção Que Atenção Que Chamas no mundo, eu vou quem sou Vem, 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 vem Caralho! Mano, o Irlanderic não estava num bom dia aqui, tá? Não estava num bom dia, ele deve ter acabado de, tipo, letrar umas sete músicas, mano O cara viu um personagem que ele não gostava Vai se fuder, irmão! Caralho, velho! Tá legal, mas pelo que eu lembro da história do Dabi, pelo que eu vi aqui O pai dele lá, né, estava tentando criar um heróizinho fortezinho Daí esse aqui eu acho que foi um dos primeiros Daí ele obrigou o menininho a usar o foguinho até além da compreensão inimaginável Ele ficou todo fudido Daí ele achou que ele tinha morrido, só que ele não morreu Tá ligado? Deve ter sido salvo por um vilãozinho, né, mano? Porque, já sabe, né, irmão? Quando tem uma criança desesperada com potencial pra ser um dos heróis Um dos vilões mais fudidos do mundo, vai ter um vilãozinho lá pra, tipo, dar a mão e falar Venha, meu pupilo, venha Daí agora adotaram ele lá, daí ele ficou do mal Eu chuto que é isso Mano, uma coisa que eu quero muito do Dabi é que ele tem um lance lá com o pai dele, com o irmão Eu não quero é que ele legit fique do bem, mano Eu quero que ele morra sendo um vilão, tá ligado? Sei lá, velho Pode ter mais coisas quando eu sei da história dele, mas Eu quero muito que ele morra sendo um vilão, velho Eu prefiro muito mais do que, tipo, não, ele fez muito mal, mas ele se arrependeu Então, vamos deixá-lo preso e aí vamos ir visitando ele Porra, mano, eu já vi isso um montão de vezes Eu quero que ele morra sendo um vilão, mano Eu gostaria, tá ligado? Eu gostaria Mas se não for também, foda-se Se não viu o anime, então, whatever, mano, whatever Pra essa música aqui eu dou um 9,5, mano Um 9,5 tá, ó, ótimo, tá ligado? Foi quase um 10, mano, foi quase Faltou só... Um pouco mais de minha dedicação, tá ligado? Faltou eu querer dar um 10, mano Mas tô sem vontade hoje, é foda Ah, é, se tiver algum fã daquele pássaro lá, me perdoe, mano Eu não conheço pássaro Eu não sei se o poder dele é virar um pássaro mesmo ou se tem mais coisa Foi mal qualquer coisa, não me matem Tamo junto, tchau Eu não sei se o poder dele é virar um pássaro Eu não sei se o poder dele é virar um pássaro